oi pessoal aqui fala o que pagou e seja bem vindo ao episódio quero dizer que hoje vai ter também como livestream vai ser aí às 10h34 e vou jogar minecraft story mode e só vou dizer que estava a instalar a temporada 2 e o que aconteceu todas as gravações que eu fiz dele foram abaixo então tenho que começar tudo de novo por isso desculpa no vídeo por isso vejo-me na live ou no outro vídeo tchau